Hoje nós iremos apresentar um novo quadro para vocês no nosso canal onde a gente vai responder algumas perguntas frequentes de alguns produtos com todos vocês. E a cada vídeo a gente vai estar respondendo algumas dúvidas de vocês sobre um produto específico. Hoje iremos falar especificamente desse sistema de microfone lapela wireless da Lens Go, o 318C. Posso falar que a gente pode trabalhar com ele de forma universal, com câmeras filmadoras e smartphones. Na nossa loja a gente tem duas cores dele, que é o branco, que é o que eu estou utilizando, e também temos a versão preta. Esse produto pode ser instalado de forma rápida, prática e muito fácil. É só você conectar, clicar nos botões e assim você já pode começar a utilizar e trabalhar junto com ele. Seu tamanho é pequeno e minimalista e se encaixa perfeitamente aquela frase, pequeno para quem vê e gigante para quem ama. Ele trabalha numa frequência entre 520 MHz a 590 MHz, trabalhando e intercalando entre 20 canais. Então agora eu vou responder algumas perguntas com vocês sobre esse produto que a gente pegou nos nossos vídeos e assim eu vou estar respondendo para vocês. A primeira pergunta é, quantos meses de garantia tem esse produto? Com a nossa loja você tem 90 dias de garantia e pelo fabricante você tem 2 anos de garantia. E a segunda pergunta é, em nível de sinal que fica picotando, como é que fica? Esse aparelho ele consegue trabalhar de forma num lugar ambiente, um ambiente fechado como é o nosso estúdio, de forma tranquila. O que pode acontecer, o que vai acontecer é, se caso você estiver com um ambiente fechado e o receptor está numa sala e você vai transicionar até a outra, o sinal vai ficar picotando. Porque a frequência dele, ela não é tão alta para passar pelas paredes. Então paredes, metais, armários, livros, que estejam impedindo o receptor do transmissor, isso vai atrapalhar muito o som e assim a gente vai ter a perca de qualidade sim e o som vai ficar picotando. Isso também acontece com muitos outros microfones. Então depende muito da tecnologia que tem no microfone e depende muito da frequência que ele trabalha. O áudio é melhor usando o condensador ou a própria malha dele. Então agora eu estou trabalhando com ele puro, sem condensador, sem nada. Ele está pelado, tecnicamente, aqui na minha mão. Então eu vou colocar o dead cat e vocês vão ver como é que a gente pode, como vai mudar a questão do áudio, tá? E aqui está o dead cat, onde a gente vai estar trabalhando com ele. O som ele fica um pouco mais limpo, porque ele não está pegando muito do chiado da minha respiração, da minha voz, ainda mais que eu tenho um pouco de sotaque ainda. Então puxa muito S, muito X e assim vai parecendo que o som está saindo muito. Mas vocês estão conseguindo ver que ele é de forma tantamente tranquila. Eu tenho certeza que esse microfone vai te ajudar em muitas questões. Ele vai suprir muitas necessidades que você possa ter no seu trabalho. Você pode levar ele para o seu caso, você pode trabalhar com ele de forma tranquila. E também conhecer outros produtos da Lensgo que a gente tem na nossa loja. Ou se você quiser saber um pouco mais dele, clica no link que está aqui embaixo e você vai ser direcionado para o nosso site. E eu vou deixar aqui embaixo também linkado os outros vídeos onde a gente fala sobre esse produto um pouco mais específico para vocês entenderem como é que ele é. E mais uma vez eu peço para você se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu gostei e não deixar de assistir todos os outros vídeos.